O setor de máquinas e implementos agrícolas tradicionalmente é o de maior movimentação financeira durante a Expo Inter. No ano passado, no entanto, o crescimento foi tímido, 0,75% em relação a 2016, movimentando 1 bilhão e 923 milhões de reais. Mas para este ano a projeção é de safra recorde, superando as 31 milhões e 500 mil toneladas de grãos. E ainda há outros fatores para expectativas positivas. Temos um plano safra de 195 bilhões, um juro compatível ao mercado brasileiro de 7,5% a 9,5%. Dentro da Expo Inter a gente trouxe as principais instituições financeiras que estão querendo financiar. E o grande diferencial é termos o BNDES aqui junto com o CIMER dentro da feira, com o stand próprio, para entender melhor toda a demanda do agro. Então aqui nós temos os agricultores, a indústria, as inovações. Então é o melhor momento, acho que a gente está com todos os pilares bem positivos. A Expo Inter é a principal feira do segundo semestre para o setor no Brasil. Além de engatilhar os negócios daqui até dezembro, a feira é vitrine de novidades. É a tecnologia para as pequenas, as médias e as grandes propriedades. Desde uma plantadeira com controle remoto que reduz o desperdício de adubo e sementes, aumentando a margem de lucro da propriedade. A outra, 3 em 1 pneumática gigante, que distribui, pulveriza e semeia. Já esta colheitadeira apresenta solução de conectividade rural para áreas onde 3G ou 2G não chegam. Muito além da função fim, a tecnologia embarcada permite que enquanto trabalha, a máquina produza dados para serem lidos no computador na sede da fazenda. Uma vez feito isso, ele consegue saber, bom, nesse ponto aqui eu tive uma produtividade mais baixa, eu preciso fazer alguma correção de calcário, eu preciso fazer alguma correção de insumos, ou se ele teve alguma peste que atacou a lavoura dele. E daí cuidar com a pulverização no próximo ciclo. Então, com todas essas informações na mão dele, ele consegue tomar as decisões muito mais assertivas. A tecnologia ressignifica principalmente a ideia dos jovens que identificavam o trabalho do campo como físico ou braçal. Hoje a tecnologia vem para amenizar isso, para a eficiência dentro da propriedade, fazendo com que desperte esse interesse das sucessões familiares. A gente tem muito cliente aqui que vem 3 gerações aqui nos visitar. Esse filho é o que está interessado na tecnologia, ele que está trazendo para a propriedade, ele que está dizendo para o pai e para o avô quais os benefícios que vão ter. Eu acho que é um caminho sem volta hoje na agricultura brasileira. Obrigado. 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 Obrigado.